O senhor está fumando tudo, ele vai ter que voltar com a força. Segura aqui com a vida da gente. Cuidado! Muito bem, vamos fazer com a roda. Roda o circo! Roda o circo. Tudo em volta. Muito bem. Vamos soltar as mãos. Muito bem, senhoras e amores. O nosso treinamento será o escravo de volta. Hã? Escravo de volta. O escravo de volta. Quando eu falo, tira! Não dá um passo para trás. Quando eu falo, tira, dá um passo para trás. Tira! Põe! Não passo para dentro. Tira! Põe! Deixa o lugar. Ninguém se mexe, meu parábolo. Estalta! 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 Pessoal! Muito importante, vocês homens. Existem duas portas que se fazem o zig-zig-zag. A primeira! Zig-zig-zag! E a segunda! Estalta! 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 Viu a padaria! Vamos lá pro carregócio! Vamos lá! Apaga! Só pra engane! Tira! É porra! Vixe a ficar! Guerreiros com guerreiros fazem porra! E vocês! Cante! Cante forte! Cante com paixão! Cante com emoção! Cante com céu! Cante com sol! Escravos! Escravos! Guerreiros com guerreiros fazem porra! Guerreiros com guerreiros fazem porra! Ajo! Não me irá com mais! Jovem anjo! Vão cana! Vão cana! Vão cana! Aplausos Aplausos Aplausos